Reclino a minha fronte, descalço os meus sapatos na tua presença. Ah, me ajoelho aos teus pés, eu estou no teu trono da graça. Terrama sobre mim o óleo da tua santidade. Para que eu possa receber a tua bênção. Terrama sobre mim o óleo da tua santidade. Terrama sobre mim o óleo da tua santidade. Descalço os meus sapatos na tua presença. Me ajoelho aos teus pés, eu estou no teu trono da graça. Terrama sobre mim o óleo da tua santidade. 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 Terrama sobre mim o óleo da santidade. Terrama sobre mim o óleo da santidade.